A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Prepara, prepara, prepara ai neném Tem piranha pra caralho, tem piranha pra caralho É sex putaria no baile da topaz Tem piranha pra caralho, tem piranha pra caralho É sex putaria no baile da topaz Vou levar meu guarda-chuva que hoje vai chover A fera chove chuva Chuva de pepeca, chove chuva Chuva de pepeca Vou levar meu guarda-chuva que hoje vai chover a fera Chove chuva Chuva de pepeca, chove chuva Chuva de pepeca A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Prepara, prepara, prepara ai neném Tem piranha pra caralho, tem piranha pra caralho É sex putaria no baile da topaz Tem piranha pra caralho, tem piranha pra caralho É sex putaria no baile da topaz Vou levar meu guarda-chuva que hoje vai chover A fera chove chuva Chuva de pepeca Chuva de pepeca Chuva de pepeca Vou levar meu guarda-chuva que hoje vai chover A fera chove chuva Chuva de pepeca Pepeca, chove chuva Chuva de pepeca DJ Nenê na produção, cê é louco, cachorreira